Olá amigo criador, você já conhece toda a linha Integral Mix que está disponível no mercado? Se você é criador de gado, cavalo, suíno, ovino, peixe, camarão, caprino, aves ou até mesmo seu pet, você precisa usar Integral Mix. A Integral faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima de alta qualidade para fornecer nutrição para você, visando sempre os melhores resultados. Então acesse o site integralmix.com.br e escolha o melhor produto para a sua criação. Alô amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal rural, o canal do criador, e todas as entrevistas na íntegra estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, e também em todas as plataformas de áudio. Hoje trazemos uma notícia maravilhosa, temos um novo parceiro aqui no Agro 360, a Volkswagen do Brasil, que está convidando a minha, os amigos aqui do Agro 360, para um lançamento, uma novidade lá em Barretos, mas depois a gente fala disso mais para frente. Bom, nosso convidado especial de hoje aqui, ele vem do México, mas ele é brasileiro, morou nos Estados Unidos, nossa, tem quanta história. Meu querido Juan Pérez está aqui com a gente, obrigado Juan. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Bom, então receba aqui a nossa lembrança do Agro 360, só para quem participa aqui do programa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, ficou muito bonito. Tá aí ó, boneda Lox. Bom, Juan Pérez é treinador de apartação há muitos anos, o pai dele foi um ícone da BQM, um dos fundadores da BQM, né? Sim, um dos fundadores. E a gente, tem muita gente que acha que quando chamam você de mexicano, é apelido só, mas não é, você é mexicano mesmo, nasceu lá. Mexicano mesmo, nascido lá. E eu vim com dois anos, sou nascido em Tihuahua, no estádio Tihuahua, fronteira com o Texas. Fronteira com o Texas ali. A gente tem tanto papo aqui de cavalo, de cowboy, tanta coisa que envolve no mundo do cavalo, e você é o verdadeiro cowboy da raiz, então. Lá que é a raiz, né? Lá que é a raiz, né? Lá que é a raiz. Ô, Juan, mas por que que seu pai veio pro Brasil? Meu pai, ele formou em Zotecnia, nos Estados Unidos, no estado de Novo México, e um professor dele falou que no Brasil tinha as melhores terras do mundo, as terras mais férteis do mundo. Ele formou... E não tava errado. Não tava errado, não tava errado. E aí, formou, montou num avião e veio. Isso, década de... E em 1960. 60, 1960. 60, 61. Ele veio, voltou pro México, falou pro meu avô, aí decidiram investir no Brasil, e mudou de vez pra cá, em 62. Veio ele e um primo. E nesse decorrer, veio vários mexicanos também ajudar eles, tal. Compraram terra em várias partes do Brasil, foi gostando, gostando da cultura. Aonde seu pai instalou a primeira vez? A primeira vez, se eu não me engano, foi na Ilha do Bananal. Onde fica isso lá? Na Ilha do Bananal, depois no Xingu, Goiânia, aqui em Epitácio, por último foi em Presidente Epitácio. Aí ele optou por morar em Aracatuba. Mas ele veio pra produzir o que? Pra fazer o que aqui no Brasil? Pra comprar terra, por boi, né? Mexi com pecuária. Pecuária. Estritamente pecuária. Lá no México vocês já mexiam com isso? Já, lá no México, meu avô sempre foi pecuarista, mas ele começou no ramo da lã. Tinha muita ovelha, pastorejava ovelha. E no decorrer do tempo, o nylon entrou no mercado. Então, ele teve que sair do ramo da lã e comprar vaca. Aí... O nylon tirou a atividade dele? Tirou a atividade. Aí, mudaram, né? Da ovelha pra vaca. Né? Compraram terra. Vaca de corte? De corte. Corte. Isso lá no México? Lá no México. Tudo lá no México. E até hoje, meus tios, toda a família de lá, é tudo pecuarista. Mantiveram a... Mantiveram, todo mundo. Pecuária de corte. Pecuária de corte. Hoje, eles exportam muito. Um 80% do gado vai pros Estados Unidos, né? Ah. Então, eles recriam no México e vendem pros americanos. A questão da fronteira ali, de levar gado México pra lá, é tranquilo ali, né? É tranquilo, mas tem uma vigilância sanitária tremenda. Eles são imunizaftosa no México ou não? São. E lá no México, o gado é inspecionado na sua própria fazenda pelos americanos. Aí, uma vez que embarcado, as carretas são lacradas, vem pra fronteira e cruza a pé. Ele não cruza em caminhão. Desce do lado mexicano. Verdade? Por quê? É porque é uma questão de sanidade, né? Eles têm que, mesmo na fronteira, fiscaliza boi por boi. Verdade, boi por boi. Aí já é tudo brincado, americano, tudo inspecionado. E até é engraçado, porque você tá em cima da passarela, uma hora você tá no México, no outro minuto você tá nos Estados Unidos. Óbvio que os americanos te dão um crachá especial, né? Pra poder fazer. Mas é interessante, é um comércio monstruoso de gado. Que raça que trabalha lá? A maioria lá é Hereford. Hereford. É, uma grande maioria. Lá não tem o Nelore? Não tem. O clima não é propício. Ele tem o zebuíno no sul do México, o estado de Veracruz, que já é um clima mais semi-tropical. Lá, pro nosso lado de Tiauá, é um semi-árido. Então é muita hectárea, pra poucas vacas, entendeu? Então, e muito frio. O Nelore não se adapta. É, não vai muito bem. É que é um frio intenso, né? É intenso. Calor é bem calor e... É, e semi-árido, né? Ele tem que andar muito. E o pasto é nativo. Muita pedra. Então você não consegue plantar grandes extensões de terra igual no Brasil, pra ter uma alta produtividade. Bom, seu pai, infelizmente, faleceu agora, em 2020. Ele foi um visionário e criador de Quad Millie e tal, mas só voltando, esse professor dele foi o cara que tinha uma visão também ampla pra falar, Brasil é... Sim, e ele era muito fuçado pra andar. É. Tanto é que ele estudou a vida inteira nos Estados Unidos, né? Ele fez um high school que chama Culver Military Academy, que é uma das, se eu não me engano, cinco melhores escolas acadêmicas dos Estados Unidos. Ele formou de high school, inclusive ele brevetou nessa escola. É uma escola com educação militar interna, né? E se formou lá, mas ele tava atrás de produtividade, né? De conhecer novas barreiras, né? E chegar naquilo Brasil, como você falou, foi pra pecuária. Foi pra pecuária direto. Direto. Ele conheceu um senhor chamado Sir Lincoln Junqueira, foi a primeira pessoa que ele conheceu, que é um tio do Lincoln. Lincoln Figueiredo. Lincoln Figueiredo, Rancho Sky. Inclusive, o pai do Lincoln é padrinho da minha irmã de batismo. Eu sou um amigo desde criança. E o seu Lincoln foi guiando ele, né? Ajudando ele a procurar a terra, mostrar, explicar o sistema. Era uma época muito remota e naquela época se movia muito só de avião, né? É, né? Aí ele montou no avião dele, né? Na época um 210 veio pro Brasil. De 210? De 210. De 210. Na bússola. Na bússola? Caramba, cara. E onde ia naquela época era avião, muito mato, né? Mas não tinha pista pra pousar em qualquer lugar, não era? Tinha. Tinha já? Só que era remoto, né? Ah. Era remoto. E Arassatuba, assim, por incrível que pareça, é uma das cidades que mais tinha um avião no Brasil, né? Per capita. É. Arassatuba não é mais a terra do boi, né? Não é. É, agora tem aparecido mais, mas voltou muito pra cana, né? É, a cana tomou conta ali, né? Tomou conta, mas foi capital do boi muitos anos, né? Se negociava o boi ali na praça. Era a capital do boi gordo, né? Capital do boi gordo. O que que seu pai contava de quando ele chegou pra desbravar esse Brasil? Porque na década de 60 nós estamos falando aí de abrir terra de verdade, né? É, abriu no Machado. No Machado? É, no Machado e na motosserra. Abrindo terra virgem. É, muita gente. Ele contava que chegou a ter duas mil pessoas numa fazenda, desmatando. Duas mil pessoas? É, na época. E eu cheguei a conhecer essa fazenda e quando eu conheci ainda era remoto. Era difícil chegar, difícil acesso. Onde é essa? Chegou? Não, em Rondonópolis. Aham. Chamava, chama Fazenda Tucura. É de vocês ainda? Não, não é. Ele vendeu ela. Ele era sócio do doutor Aloysio Ramalho Fosch, que na época era presidente do Banco Itaú. E ele acabou vendendo pro doutor Aloysio na época, mas era um lugar muito longe. E às vezes ele tinha que ir de carro, que o doutor Aloysio não andava de avião. Não, assim, imagina. Tinha medo. Pra bater lá em Rondonópolis, na região de Rondonópolis, com estradas péssimas na época. Péssimas. De Arassatuba, a presidente por dente era de terra. Serasa Experian, o melhor caminho para o agronegócio. Você já conhece a Serasa Experian? A primeira e maior data tech do Brasil pode ajudar quem atua no mercado do agronegócio a transformar as incertezas dos riscos na melhor decisão para o seu negócio. A Serasa Experian oferece novas perspectivas para apoiar o seu negócio através de análise de riscos de crédito e de conformidade socioambiental e no monitoramento de safras via censuramento remoto. Se você precisa de ajuda para encontrar novas oportunidades, desenvolvemos uma poderosa ferramenta exclusiva de inteligência de mercado que diariamente combina geoprocessamento de imagens de satélite com ciência de dados para descobrir os melhores caminhos para o seu negócio. Análises de riscos socioambientais e de crédito, a Serasa Experian tem um plano para fazer o seu investimento florescer. Garantir que o seu investimento é financeiramente sustentável é fundamental. Para conhecer as melhores soluções de monitoramento de garantias e outros produtos, acesse serasaexperian.com.br barra soluções barra agro ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Conheça os melhores resultados. Seragro é Serasa Experian. Sabe quando eu vou para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, Brasil afora, que eu vejo as pessoas que desbravaram esse interior do Brasil, esse centro-oeste do Brasil lá atrás, são pessoas que a gente deve muito respeito. Sim, muito. Porque se não fossem essas pessoas que começaram lá atrás, a gente não tinha comida hoje, meu amigo. Nada. Né? Não tinha comida, não tinha essas fazendas que tem hoje, né? Estrada. Empregaram muita gente na época, né? Muita gente. Muita gente. Então, e desbravaram, assim, muita terra, né? Muita. Tem um grupo aí que as extensões são gigantescas, né? É. E assim, hoje a gente vê a responsabilidade ambiental muito grande, né? A gente que pode abrir hoje na região do Mato Grosso é 20%, dependendo da região, né? Só pode abrir 20%. É, se eu não me engano... Você tem que preservar 80%. Aqui a gente fala em... É o contrário, né? Aqui tem que preservar 20%. Tem que preservar e outro. O fazendeiro hoje é o que mais preserva, né? É. É o que mais cuida das suas reservas. Então, acaba a água, acaba... Ele tem que cuidar, né? O próprio bioma. É, isso é uma questão que gera muita polêmica, né? Mas as pessoas não entendem que se o produtor rural não preservar, ele não tem... Ele não produz. Ele tem que preservar, né? Não é só questão de lei e regra. Não, não. Ele... E outra... O fazendeiro, fazendeiro, ele entende de terra, de mato, de onde vêm as coisas, né? Ele procura cuidar. Ele cuida, né? Na verdade, eles gastam muito dinheiro cuidando. Muito. É. Muito. E se você somar os valores de cada metro quadrado que está preservado pelos produtores rurais brasileiros, vai num volume... É muita coisa. E está bonito de ver, né? Você vê muita fazenda com muita reserva. Muito. Tudo cercado, com cuidado. Agora você veio pra cá com dois anos, então. Eu vim, Rafa. Eu não me lembro bem. E acompanhou esse desbravar do seu pai um pouco, não? Já meio... Não, um pouco. Um pouco, um pouco. É. Um pouco. Mas eu peguei uma parte boa ainda, né? Eu sempre gostei muito de pecuária. E na época, o cavalo estava começando no Brasil, era muito pequeno. Só que eu andava muito, eu ficava muito na fazenda. Aí eu tinha minha traia de arreio. Tinha dois ou três burros mancinhos ali que eu andava. Entendeu? Então, eu participei muito. Na infância, eu ia muito pra esse lado rural. Eu nunca fui de... Estar indo em praia, essas coisas. Eu já ficava mais por conta. Você veio e já foi direto para Aracatuba? Era a cidade que seu pai escolheu? É, direto. Eu fui praticamente criado em Aracatuba, né? Criado em Aracatuba. E a raça quadrilha não tinha chegado definitivamente no Brasil ainda? Eram poucas unidades? Não, tinha muito pouco, né? Na época, foi a King Grant do Brasil, né? Que trouxe seu garão maia lá de Aracatuba também importou uma tropa e também... Agora, a princípio, a King Grant, ela trouxe para fazer cavalo de lida para a fazenda, né? Exatamente. Essa história, o Lola, inclusive, contou aqui para a gente que vieram os cavalos para trabalhar na fazenda e todo mundo se encantou com aquilo, não foi isso? Foi. Aí foi crescendo. Foram fazendo leilões, foram aprimorando a genética, né? A apartação estava começando nos Estados Unidos, começaram a trazer as linhagens... E seu pai conhecia o Quadrilha lá dos Estados Unidos já? Eu conhecia muito. Quando ele veio para o Brasil, então, o Quadrilha já era do seu Macario, já era uma... Era comum, vamos dizer. É, já conhecia, porque ele era muito amigo do tio Kleber, né? Um dos proprietários do King Grant lá nos Estados Unidos. E ele tinha um amigo no México que chama Rusto Fernandes Ávila. Tem, né? Que ele era um dos concessionários do hipódromo da cidade do México. Transcorreu muito cavalo na cidade do México, que ele tinha um cavalo muito famoso que se chamava Beduíno. E naquela época, eu não lembro exatamente o ano, eles levavam o Beduíno para correr na Califórnia. Naquela época de avião. De avião? De avião. E esse cavalo ganhou umas duas, três carreiras lá, fez um nome. Então, ele sempre estava envolvido no meio. Então, seu pai conhecia de lá e viu o Quadrilha chegar no Brasil com toda essa potência. E foi um dos fundadores da BQM. Foi o fundador da associação. E aí, a primeira vez que eu presenciei lá foi com ele em 82. Ele tinha um cavalo competindo lá. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Chamava Risa Cooper. Foi treinado na King Ranch. Foi comprado da King Ranch. Inclusive, foi eu, meu pai e o Tor, da Fazenda Berrante, seu Renato. E fomos ver esse cavalo competir lá em 82. Eu tinha o quê? 11 ou 12 anos. Então, seu pai veio pra cá, mas continuava frequentando os Estados Unidos? Muito. E tinha negócios lá também? Muito. Ah, ia duas, três vezes por ano pra lá. Facilmente. E todas as férias a gente ia pro México. Que eu não tenho família no Brasil, né? Todos os tios, tias, primos, etc. Ficaram todos no México? Todos no México. Só o seu Macario que veio desbravar aqui? Só. Por isso que o meu apelido é mexicano. É. Eu acho que eu sou mais conhecido por mexicano do que por Juan. Entendi. Agora, e aí, como é que entra a apartação pra você na sua vida? Foi o seguinte, Rafa. Quando meu pai tinha esse cavalo lá, ele montou o rancho em Aracatuba, né? Chama Estância Buena Suerte, que é meu hoje, é o meu centro de treinamento lá. E na época ele cobriu uma pista, né? Tinha duas pistas cobertas no Brasil. Fazenda Berrante, e essa nossa, que é bem menor, mas tava coberta. Cobriu em 81, né? Logo após isso aí, que ele montou o rancho, que ele trouxe esse garanhão pra cá. Porém, antes ele já tinha comprado alguns animais da King Ranch. No primeiro leilão da King Ranch, chamava Barra Vento. Em oi... Isso, ele começou aqui. Em 86, eu falei pra ele que eu queria mudar pros Estados Unidos. Aí ele falou, ó, você só vai mudar se você passar de ano. Eu era o pior estudante da faixa, até. E eu tinha bombado de ano. É mesmo? Só que aí eu falsifiquei o boletim. E paguei a escola, pra eles não ligarem pra ele. Aí falsifiquei o boletim, ele falou, agora você vai. Só que você vai pra uma escola militar. Primeiro. Que idade você tinha, mais ou menos? Quinze. Quinze anos. E eu sempre fui meio andarilhão sozinho, sabe? Eu nunca gostei de andar com muita gente, eu sempre... Aí ele me matriculou numa escola que chama Texas Military Institute, em San Antônio, no Texas. Montei no avião e fui. Fui fazer o high school. Cheguei na escola, escola militar, dificílimo, né? Você paga pra apanhar, né? Literalmente. Porém, foi uma coisa muito boa na minha vida, né? Uma disciplina militar, ela é sempre bem-vinda, né? Ensina muito, né? Ensina muito e você amadurece muito rápido, né? Você tem que se virar. E nessa escola, por exemplo, a gente era obrigado a falar três línguas. Que no caso, eu já falava o espanhol, né? O português. E o inglês eu passei a aprimorar lá, né? Sempre gostei de línguas. E fiquei nessa escola. E um dia eu liguei pra ele e falei, eu vou fugir. Que era duro, hein? É. Você bater sem apoio ali. Aí ele falou, ó, já tá paga a escola. Você é um homem, um saco de batata. Aí eu fui fazendo amizade nesse meio tempo. Muito mexicano. Muito americano. E era uma época muito difícil. Porque, assim, tinha muito preconceito contra mexicano, contra iraniano. Era uma briga. Mas nós fomos fazendo um grupo ali na escola. Fomos ficando amigos. Aí você passa a ir bem nos estudos, né? Você é obrigado. Era um internato. Se você não estivesse estudando, você ia estar marchando. Então não tinha muito o que fazer. Não tinha muita opção. Era isso, né? Era isso. Só que nesse meio termo, ele foi eleito pra presidente da BQM. E ele foi pra convenção da EQHA nos Estados Unidos. E ficou conhecendo a Carol Rose. Um rancho super famoso, né? Até hoje, né? Até hoje. E ela falou, manda ele vir passar uma semana aqui. Aí, Rafa, eu fui. A hora que eu pus o pé na fazenda dela, fiquei uma semana. Ela falou, por que você não vem estudar aqui? Eu falei, ah, na hora. Pra sair lá de San Antônio, né? É no caminho pra Oklahoma, ali em cima, né? Exatamente. Saída pra Oklahoma. Bem na divisa. Na divisa pra Oklahoma. A fazenda dela era bem no Rio Vermelho ali. E San Antônio já tá bem mais lá embaixo, né? Bem lá embaixo. Aí eu peguei e ela falou, eu vou mandar uma caminhonete com um trailer. Você pega as tuas coisas. Vem morar aqui. Aí começou, né? Porque ela me matriculou em Genzo, no high school de Genzo. Uhum. E eu estudava na parte da manhã e montava cavalo à tarde. Um paraíso, né? Não tinha vida melhor. Nada. Vou te só perguntar. Seu pai não descobriu que você falsificou o boletim, não? Depois eu contei. Mas aí deu risada, né? Já tinha passado. Já tinha passado dez anos. Ah, dez anos depois? É. Eu não contei na hora, não. Mas eu realmente fiz isso aí. E um amigo meu me ajudou. Logo que tava lançando o computador. Fez. Colocou tudo cinco. Passou de ano. Agora, na Carol Rose montava cavalo todo dia. Todo dia. Aquilo ali foi uma experiência. Aí aprende mesmo. É. Porque é o seguinte. Tem... Eu sigo muito... Eu gosto de escutar muito... Os conhecedores de cavalo. Né? Quem realmente entende. E lá, além dela, tinha vários profissionais, né? Que eram os treinadores. E ela era casada. Nessa época não era mais com o Matt Lockrose, né? Que é uma das lendas do cavalo de apartação. Inclusive, conheci todos, menos o Don Dodge. Peguei uma época que eles ainda estavam nativa, né? Já quase aposentando. Já senhores, mas... Uhum. Tive o prazer de conhecer todos eles. E fiquei lá. E ela foi me dando oportunidade, né? Ia pra uma provinha de final de semana. E foi aprendendo. Deixava domar um pro outro. Aí o... Quem tava na época te... Auxiliava. O Bob Lewis, que é um grande laçador técnico, treinava pra ela. Então, você viu um pouquinho ali de laço. Mas sempre pendi pro lado da apartação. Apartação, pra quem não conhece, é uma modalidade muito difícil de treinar, né, Juan? Você tem um grupo de animais, os rebatedores ali. Vamos rapidamente explicar pra quem tá em casa aí. Vai escolher o apresentador. O cavalo escolhe o animal e depois ele tem que apartar pra não deixar... Basicamente isso. Não deixar ele voltar pro rebanho, né? Exatamente. E o cavalo mostra todas as suas aptidões sem muito sinal do atleta. Sem o uso das rédeas. Sem o uso das rédeas. Rédea solta, né? E deixa o cavalo trabalhar. Mas é uma modalidade difícil de treinar. É muito. É muito. Muito técnico. Porque você precisa ter uma quantidade de gado e grande, não tem? É, você tem que ter o gado, porém, o animal tem que ter aptidão, né? O cavalo de apartação, se ele não tiver o cow sense, né? O senso de boi. Ou ter boi nele. Que eu falo igual um border collie cerca boi. Se ele não tiver essa índole, ele jamais aparta. Então... Não é uma habilidade que você pode colocar no animal. Ele tem que ter ela dentro da... De jeito nenhum. Você não coloca e você não dá pra escolher. Porque cada animal trabalha de um jeito, cada animal tem uma habilidade, cada animal tem um tanto de boi, independente de pedigree. Então, não necessariamente, esse cavalo precisa ter um pedigree fenomenal pra ser um bom indivíduo. É porque o interessante é você descobrir o bom indivíduo, né? Você vai montando, ele vai melhorando a cada dia, né? E eu falo que... Agora, se a gente pudesse colocar esse cow sense como uma métrica, o cavalo que vai pra apartação, ele teria que ter o nível mais alto de cow sense. Ou não? Sim. Porque depois as outras modalidades, que também são com bovinos, como o laço, como o ranch horting, como o próprio working cow horse, elas têm que ter o senso de boi. Mas, talvez, na partação, se tivesse uma métrica, seria o mais alto senso de boi de um cavalo. Sim, muito, muito alto. Porque quanto maior a leitura de boi, melhor o cavalo. E a habilidade física, aí cada indivíduo vai se destacar. Mas o cavalo que tem muito boi, ele facilita muito o trabalho, né? Porque você tem um método de treinar que é uma técnica, é lento, né? É muito técnico. Não é um esporte que você consegue fazer o animal fazer. Você tem que ir sentindo, né? Ele melhorando e aprimorando. Não tem como eu pegar e falar, ó, eu vou fazer esse aqui apartar. Não dá. Ou seja, muita gente acha que você cutuca de um lado, pro outro, ele vai cercar o boi. Errado. Ele tem que cercar por ele mesmo. E aí vai nivelando por cima, né? Hoje tem algumas tecnologias, a própria bandeira, né? Que fica ali de um lado pro outro. Mas tem diferença. O cavalo trabalha na bandeira, mas no boi ele tem que ter uma habilidade um pouco diferente. Sim. A bandeira é apenas um mecanismo usado pra você ensinar a forma, trotar numa linha reta com o boi, parar com o boi, mas você não consegue treinar um numa bandeira ou num boi mecânico. Tem que ser o boi real. Tem que ser o boi real. Tem. E no boi real, eles apresentam muitas qualidades. Uns deitam, uns ajoelham, e começa a ficar bonito no esporte. Por exemplo, a gente gosta muito de orelha abanando, não orelha murcha, né? Orelha pra frente. Orelha pra frente. Ele tá ligado no boi. Exato. Muita gente acha que orelha murcha tem boi. No olho, no nosso olho, no olho do juiz, no olho do americano, ou é um sinal de dor ou de raiva. Entendeu? Também cavalo, rabejando. O rabo indica o quê? É, dor. A maioria das vezes, dor. Então, lá nos Estados Unidos, cavalo que rabeja muito, é praticamente inaceitável. Mas eu digo o cavalo da apartação, que tá apartando, um apartador, quando ele sai da apartação, vai pro rancor, ele não volta mais? Não volta. Não volta porque a gente treina eles pra cercar um boi, né? E eles vão começam a tocar a boi, a separar a boi, né? Mas com controle na boca e nós não podemos ter uso da rédea. Então, automaticamente, ele já, ele já vai pra outro segmento, né? Que não é certo. Embora pareça muito, né? A gente acha que parece muito similar uma prova com a outra, mas a técnica é totalmente diferente. Totalmente. Quando você tá apartando, você é que a rédea, não vou tocar na rédea, ela tá solta 100%. Solta 100%. Já na, na, no Hans Forte, eu tô com o cavalo no meu controle e eu tenho que empurrar. Exatamente. Empurrar o boi pra fora. Então é, assim, meio que é ao contrário. Eles só vão cercar ali na porteira, né? Mas com o uso da rédea. Mas a habilidade é do cavalo de apartação pra poder fazer o Hans Forte. Sim. É o que, é o que o pessoal tem usado, que eu tenho visto, 90% tem a linhagem de apartação e alguém da apartação já mexeu, né? Muito cavalo de apartação, uns dois anos atrás, foi vendido por Hans Forte, bastante. E até hoje eles ligam atrás. Bastante gente liga, ó, o que que você tem aí que tá bem no boi e que eu poderia correr o ponto futuro de Hans Forte. Às vezes eles me mandam uma pessoa do Hans Forte me manda um animal pra mim levar até um certo ponto pra eles na técnica, pra eles porem no Hans Forte. Né? Que, inclusive eu montei uma outra, um rapaz de Belo Horizonte que acabou ganhando o ponto futuro da BQM dois anos atrás, se eu não me engano. Mas ela foi com essa meta, ela foi pra mim levar até um certo ponto, deixar ela bem no boi, aí foi pra casa deles, o treinador dele pôs na pista de Hans Forte e ela tinha uma base muito boa, né? Ela pega o início da apartação ali? Exato. E depois vai lapidando pra outra modalidade. É, e eles estão fazendo muito isso, eu recebo muita ligação, hoje eu não consigo pegar mais, mas eles estão indo lá em casa, passa dois, três dias, eu começo a ensinar, né? ângulo, posição, o jeito que eles têm que cercar o boi pra ter aquela base. E é interessante isso, porque eu tenho visto um interesse muito grande de várias partes, né? Assim, várias partes do país me ligando, perguntando, me ligam muito da Venezuela, da Colômbia. É mesmo? É, pede vídeo. Mas pra qual modalidade? Pra apartação, mas aí eles querem saber o que eu tô fazendo pra eles colocarem ou no Han Short ou tentar apartar. Que bacana. Então eu faço um vídeo meu lá, caseiro, explicando, nem mando, assim, sem... E é engraçado que é bastante, viu? É, né? É que não dá pra atender todo mundo, mas o pessoal desperta o interesse, né? É, a dificuldade que eu perguntei agora há pouco de ter gado em casa é complicado, né? Você pega, por exemplo, o cara que laça, ele pode ter uma boiada ali com 20 animais e ele consegue treinar um laço. Talvez. Agora, na apartação, a dificuldade de gado, a quantidade tem que ser maior. É, tem que ser maior porque o gado, ele... Ele é mansa, né? Ele é mansa. Inclusive, nas provas, o gado é virgem. Nunca viu a apartação, a prova na frente. E, assim, é um negócio que a gente vem trabalhando. Inclusive, eu tive uma reunião com a Mônica. Presidente da BQM. Presidente da BQM pra mudar o manejo. Aliás, a nossa presidente foi campeã de apartação esse ano. Parabéns, Mônica. É, a Mônica. Ganhou. Agora, no Campeonato Nacional, né? Tá montando um potro muito bom. Mas você tava falando com ela sobre o que na questão de gado? No manejo do gado pra fazer umas melhorias nos currais da BQM durante as provas pra gente tentar levar esse gado uns dias antes. Esse gado comer a comida da propriedade que ele vem, né? pra não haver mudança, pra não haver mudança, estresse, enfim. Adaptação mesmo. Adaptação. Pra melhorar o nível das provas. Porque, pra quem tá em casa que não conhece da prova entender, o gado, né? O boi que tá ali pra ser apartado, ele é, sei lá, 90% pra performance do cavalo, né? Sim. Porque a ideia é que o boi queira voltar pro rebanho e o cavalo vai tá apartando ali, né? Não deixando ele voltar e aí o cavalo só pode mostrar as manobras se o boi realmente tiver essa aptidão. Então, essa vontade de voltar no rebanho, né? Exatamente. É lógico, tem os rebatedores que estão ajudando, mas o boi é, sei lá, quantos por cento? 90%. Ah, é muito. Porém, a gente já só usa, procura o Angus, né? Que é uma raça não é brava, procura um certo peso. Então, já tem os critérios da BQM, ó, vai alugar novilha de 220 a 250 quilos. Geralmente é fêmea mesmo que eu digo. Geralmente é fêmea. A fêmea, ela mexe muito mais do que o macho. O macho, ele é mais lento. Porém, vamos supor, nas categorias jovens, como tem muita criança novinha iniciando ou no principiante que a pessoa é muito inexperiente, a gente procura por o macho. Fica mais fácil deles tirarem, fica uma prova mais bonita. E menos risco de cair. É, e menos risco. Porque cai mesmo, né? Eu já montei uma vez no cavalo de apartação, só uma vez que eu fiz, e não é pra qualquer um não. Mas você tá convidado, indo pra BQM, você vai lá em casa. Não, eu vou para essa tuba daqui uns dias, eu vou lá. Posso montar num lá? Mas se eu caí, não vou não. Não cai, não cai. Tem que ter muita habilidade, e não pode tirar o olho do boi, né? Não, de jeito nenhum. Mas pelo contrário, olhando parece, mas em cima é muito macio. É. Viu, Rafa? É muito macio. como eles apoiam muito no posterior, então não é aquele movimento brusco que parece ser. Né? Então, assim, a pessoa às vezes olha, fala, ah, vai tirar. É mais macio do que o pessoal imagina. Porque eu fiz uma vez num rancho de um amigo lá nos Estados Unidos, inclusive, e a hora que você, cara, que você baixa a réde, o cavalo ali fala, agora é comigo. Só que aí, eu acho que o cavalo não é que deu a primeira negada no boi, o meu corpo foi, o espírito ficou pro lado de cá. É. É muito rápido. É, e é uma sensação que o pessoal, é pouca, é muitas vezes que eles montam a primeira vez, a maioria sai comprando um cavalo. É, né? É. É impressionante como impacta. E como é que está a questão dos amadores, os novos adeptos ao esporte, com todas as dificuldades que eu estou querendo colocar aqui, mas que tem muito para crescer ainda do esporte no Brasil? Tem. A questão do amador, Rafa, eu até montei um projeto lá em casa, o amador, para você lidar com o amador, você precisa de um cavalo experiente. Porém, eu montei lá um método de ensinar amador desde a equitação básica até ele conseguir tirar um boi. Então, eu faço um trabalho com esses amadores de, eu inicio eles no básico do básico, como segurar na rédea, como subir, como galopar na mão certa, como parar um cavalo, como ser gentil na boca de um cavalo, né? Ensino para ele o que a gente chama uma equitação mais avançada. Porque não adianta eu pegar um amador e colocando ele num cavalão que já parte sem ele saber conduzir. E vou ensinando as regras e tudo que a meta é o amador ganhar. Mas ele não consegue ganhar pulando etapas. Você tem que vir do básico, ter o começo, o meio e fim. Então, se essa pessoa não entende o sistema, se ela quer pular do meio para o fim, nunca vai dar certo. essa pessoa acaba frustrando, parando, ou enfim. E quanto mais a pessoa aprende, mais vontade de ir ela quer. Se ela faz uma manobra, o cavalo faz certo, ela acerta, óbvio que eu erro, todo mundo erra, às vezes dá certo, às vezes dá errado, e a pessoa entende o processo que ela tem que passar para completar uma prova já está excelente. O ganhar é consequência, né? Então, essa pessoa tem que entender que tem um sistema, esse animal tem que estar adaptado. Em caminhão, eu tenho que treinar ele fora, eu tenho que entrar nele na aberta, a maioria das vezes para empistar ele, para ele estar mais... O cavalo amadurece de um dia para o outro, um absurdo, sabe? Então, para esse cavalo chegar já mais baseado para o amador. E assim, eu tento fazer o máximo que os amadores interajam mais. Não é só aquele negócio, eu vou chegar lá, vou montar, vou montar no carro e vai embora. Não, então ele precisa selar um cavalo, precisa lavar um cavalo, precisa saber tratar de um cavalo. Aquecer um cavalo. Aquecer um cavalo. Aquecimento de um cavalo, para qualquer modalidade, é fundamental. Quem não consegue aquecer um cavalo, deixar ele pronto, nunca consegue competir. Qual que é o segredo para aquecer um cavalo? Você tem que sentir cada indivíduo. Então, nós temos climas, variação de clima, para essa tuba é uma cidade que é um calor terrível. Então, se exagerar no ponto, se aquece demais. Parar nesse meio tempo, dar uma água, sentir, sente que o bicho está na sua mão. é muito importante que o amador também aprenda a corrigir seu próprio cavalo. Muita gente fala, ah, o amador vai estragar. Eu não concordo, você tem que ensinar a ele, porque quando ele estiver treinando, se ele corrigir, similar a você, esse cavalo não vai estranhar. Entendeu? Mas se você pegar, vamos voltar no exemplo do cavalo que marcou 76, 77 ali, um amador dá conta de fazer uma prova bem feita num cavalo desse com tamanho, nível de qualidade? Não, ele dá, tudo vai da instrução, né? Certo, mas aí, por exemplo, uma correção, alguma coisa, pegar na rédea, é complicado. Você falou que vai estragar um cavalo. Uma pegada diferente num cavalo desse, sensível, num cavalo de 76 pontos, não é complicado. É que um cavalo com muito motor de 76, 77, na hora que o amador tentar corrigir, esse cavalo já foi, já voltou, 5 vezes. Entendeu? Esse tipo de cavalo, por isso que ele tem que montar num animal mais maduro. Mais maduro. E o que que acontece? O que eu falo é corrigir o básico, uma parada correta, usar as pernas corretamente, né? Sem assustar o bicho. E conforme esse amador, esse amador vai aprendendo, óbvio que todo mundo quer evoluir, né? Você pega um amador que tá evoluindo, o resultado vem com certeza. Mas vai da boa vontade. Ou seja, não vai cair do céu. Esse amador tem que ir, tem que ir por hora de cela. Tem que montar cavalo. Não vai acontecer de você ter a melhor cela, o melhor cavalo, não treinar, achar que Deus vai descer na terra e vai te dar um troféu. Não vai acontecer. Então, mas no cavalo, logo no começo ele tava falando, você não consegue colocar um consenso. Se o cavalo não tiver aptidão pra ser um cavalo de apartação, ele não vai ter. Você não vai colocar isso nele. Num competidor, se ele tiver vontade de ser, você consegue colocar nele habilidade? Você consegue melhorar ele muito. Porque assim, eu já peguei amadores assim, literalmente, montar de um lado e cair do outro. Já fiz eles ganhar campeão nacional da BQM. Porém, eu faço um estudo, vamos supor, na hora de comprar um animal. Ah, tem que ver o que serve pra essa pessoa exatamente. E com a informação, óbvio que umas pessoas têm mais habilidades que outras. Claro. Uns treinam três vezes mais que outros. Eu sou um cara que eu aprendi que eu tenho que trabalhar três vezes mais pra conseguir o que um cara muito talentoso precisa. Um Lloyd Cox da vida, um... Porém, é o que eu preciso fazer, eu vou fazer, entendeu? Então, se eu preciso montar mais, eu vou montar mais. O amador, ele tem que ter... Isso vem melhorando no Brasil, tá? Ele tem que ter vontade própria. Não adianta ele lá em casa e eu encher ele de flores, tipo como você monta bem, não, ele tem que saber que o errado é errado, quando vai mal é mal, não tá certo e cair na real de que é um processo de treino, é como tudo, né? É. Então, todo treino exige esforço, né? É. Então, se esse amador não tá muito preocupado em ir, não sou eu que vou fazer ele. agora eu tenho sentido uma diferença muito grande de uns anos pra cá. Eles têm se empenhado muito mais, principalmente criança. É mesmo? É. Nos últimos, no último ano e meio, dois aí, dobrou, triplicou o número de criança. Que bacana, porque é uma preocupação dessa sucessão do esporte, né? Exatamente. E eles são os primeiros a estar na cocheira, por incrível que pareça. então, assim, você vê que o nível tá mudando, né? Eles estão se empenhando mais. E não é só o cavalo bom, né? É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Então, você fazendo esse trabalho é longo, né? Não é da noite pro dia. Muitos falam, ah, eu tô sem tempo. Meu, eu sempre tenho tempo pra fazer o que eu gosto. Então, se você tem um cara muito ocupado, você vai arrumar um tempo pra montar, né? É. Eu arrumo o tempo pra ir lá dar tiro, então... Você gosta de atirar? Ah, toda semana. Eu treino igual, eu treino a cavalo. E se atira bem? Tô melhorando, tô melhorando, mas vira e mexe, desce um lá pra dar dica. Então, e é uma coisa assim, você vai, ganha uma prova. Na outra, toma tiro. Show de terror. faz parte, é esporte. Mas você tem que ter uma média, né? Você tem que ter uma consistência. Consistência de treino, de cuidado. E eu também tô ensinando muito pra eles a parte de locomotor. Quando eles estão doentes, quando estão com dor, o que você pode reparar num animal que tá causando ele, vamos por lá, não parar. Por que que ele não tá parando? Vamos checar esse animal? Por que que ele não tá comendo? O que que tá acontecendo? Eu acho que faz parte o amador e o proprietário ter... Essa sensibilidade, né? É, isso que leva a ser um horseman, né? É. Você olhar de longe e falar, esse bicho tá doente. Tem alguma coisa errada. Ou ele tá opaco, olhar tá opaco, o desempenho não foi tão bem. Sabe que é isso que é uma questão que às vezes eu falo, poxa, quem entende de cavalo são vocês, treinadores, nós que vivemos do cavalo no dia a dia, né? Então, às vezes, as pessoas humanizam demais os animais de uma forma que, poxa, a gente sabe um animal, um gado, você vê um boi arrepiado, você já sabe o que tá acontecendo com ele. Exatamente. Esse conhecimento do dia a dia que a gente tem com os animais é maravilhoso pra gente poder falar com propriedade que nós estamos realmente protegendo e nós estamos preocupados com o bem-estar deles. Com certeza, com certeza. E um animal que não é bem cuidado, ele não vai ter uma performance boa. Não vai, em situação de dor, você acabou de falar, ele vai, né? Qualquer coisa incomodando, ele vai rabejar, como você falou, ele vai demonstrar. E se o animal não tiver condições, você nem entra na pista, né? Não, exatamente. Outra coisa, ele vai desde a cama que ele dorme, entendeu? Ou, houve uma tempestade de 100 milímetros, um bicho solto, assustado a noite inteira. Então, são vários fatores que você tem que estar atento 24 horas. Ou, a simples limpeza da água. Simples assim? Simples assim, que assim, se não há prova e não prestar atenção se esses animais estão bebendo água ou não, né? viagens longas, etc. Então, tem todo esse cuidado pra dar certo. Ainda é pouco, né? Então, eu acho que até pro proprietário é legal, né? O proprietário que tá começando, que tá comprando, é interessante ele saber. Eu, por exemplo, todo animal que eu compro pra qualquer amador, eu aconselho a fazer um exame de compra, né? Um vet check rigoroso. E, aconselho eles acompanharem. O exame? O exame em si. Porque é muito importante ele saber o que que tá dentro da articulação. Se ele teve algum problema ou se ele tem um problema mínimo que não vai afetar a carreira esportiva dele. Então, eu envolvo muito meus clientes nisso aí. E também, pra eles saberem o tanto que eles estão gastando e o porquê que ele tá gastando. É, esse é um problemaço que a gente vê com novos adeptos aos esportes EQS é entrar pela porta errada, né? A preocupação que a gente tem, eu como leiloeiro, as empresas como leiloeiro, não deixar a pessoa gastar errado. Exatamente. Então, você tenta formar da melhor maneira possível. Então, você pode testar um cavalo muito bom, né? O cavalo pode tá ganhando prova. e se eu não me der bem com ele, eu não gostar, eu não vou te recomendar. Mas, o que eu procuro é tentar sentir num cavalo que está ok, se eu posso fazer dele muito melhor do que eu tô vendo. Por um preço bem mais acessível. Certo? O muito bom é ele é caro. Ele sempre vai ser caro. Eu quero pegar um que eu tô olhando e falar, esse cara tem potencial pra mais. Você comprar ele e nos últimos seis que eu comprei deu certo. Evoluiu. Evoluiu. Porém, eu conheço o sistema de quem tá treinando, tudo. Às vezes, não é nem o treinamento, às vezes, o cavalo não saiu de casa o suficiente, não treinou fora de casa. Pequenos detalhes, né? Você treina muito fora de casa? Muito. Deveria fazer muito mais. é que, às vezes, né, por... Aqui no Brasil, as coisas não funcionam tão fáceis quanto parece. Tem que você administrar um rancho. É pesado. É pesado. Então, às vezes, você não consegue sair o tanto que eu queria. Então, aí tem a parte burocrática, a parte de caminhão. Muito. Hoje, se você for treinar na fazenda do vizinho, você tem que ter GTA, exame, tem que ter tudo. Não, e muitos proprietários não entendem essa necessidade. Nos Estados Unidos, não. Você pode... Cavalo tem um documento ali que você pode andar igual uma RG que a gente anda aqui no Brasil. Exatamente. Igual o domingo, agora, eu tô indo pro Campanário, né, que é em Carapó. Fica a fazenda Campanário, fica 750 quilômetros de casa. Então, eu já tô preparando pra ir. Essa tropa vai sair à meia-noite. de sábado pra domingo. Sábado pra domingo. Pra chegar lá, domingo, num horário ameno, não esteja... E viaja a noite inteira no fresco, né? Aí chega lá, tem todo um processo, pôr eles na baia, tal, tal. Só que eu vou ficar 15 dias lá. Só que o Campanário tem uma quantia grande de boi, estrutura pra treinar. treinar, sou muito amigo deles, então eu fico lá na própria fazenda. Facilita muito e como eu levo muito cavalo pra uma fazenda dessa, não só os de prova, levo os potros do ano que vem também, alguns. Os potros que vão estrear o ano que vem já vão pra lá? Já vão saindo. Pra quê? Pra treinar fora. Mas pra andar de caminhão, pra pegar estrada, tudo isso? Tudo. Treinar lá fora. Então, a gente começa a treinar quatro e meia da manhã, treina tudo, se precisar, repassa a tarde, né? É muito importante essa parte do sair e treinar fora, né? E eu precisava fazer mais, mas às vezes a situação não me permite. Entendo. Às vezes não tem mão de obra em casa. Aliás, mão de obra tá sendo um gargalo complicado dentro do ar, o negócio de uma forma geral, né? A falta de interesse é muito grande. E tem um campo pra novos profissionais, aí se aparecer sem treinador novo, tem campo. Assistente de treinador? Não, assistente nem se fala. Domador, então? Porque o assistente é o cara que vai te acompanhar, vai aprender. É, e o assistente é o seu braço direito. Ele que sabe preparar seu cavalo, ele sabe como você gosta. E tá carente de assistente? Muito. Mas muito. Domador, então, é uma peça rara. Quem domar bem, montar seu próprio negócio, com credibilidade, fazer um trabalho sério, vai ter muito cliente. Muito. Interessantíssimo, porque vocês, treinadores, de qualquer modalidade, não só na apartação, precisam de um cavalo bem domado. Você não pode chegar e ter que consertar alguma coisa que veio ali atrás com defeito, né? Não, não. E eu tenho tido sorte com isso aí. Mas, assim, você tem que ter essa mão de obra, né? Ela tem, o cavalo tem que vir já parando, virando, porque fisicamente a gente não dá conta de montar. até x animais você dá conta. Então, tem que ter a mão de obra e também tem que ter alguém vindo, né? Tem que ter um sucessor. Exato. Você ensina essa pessoa a trabalhar um pro outro. Mas, a vontade é igual ao do amador, tem que vir deles. Você não consegue pôr numa pessoa, ainda mais, que vai seguir carreira. Né, meu? Você trabalhar pra um cara que tem uma estrutura grande, cara, você tem que ser um cara extremamente responsável. Tem. E quantos assessores de treinador se tornaram grandes treinadores depois, no futuro, não foi? É, então. Grandes nomes aí que estão brilhando em treinamento em várias modalidades. Começaram a riar no cavalo pra alguém. Mas não tem outro jeito. É o que você falou atrás, né? Degrau por degrau, né? Se você não souber limpar uma baia e catar merda, você pode ser certeza que lá na frente vai refletir. Então, tem que saber esses passos e também se empenhar. O cara tem que se empenhar o dobro, né? Eu trabalhei a vida inteira com isso. Só que eu tive a sorte de estar nos Estados Unidos. Eu pude escolher quem ia trabalhar. É árduo o negócio? É. Não é brincadeira? Não. Lá nos Estados Unidos, simplesmente se trabalha o triplo que aqui. É, né? É. É muita coisa. Muita responsabilidade. São muito críticos, muito exigentes. Tudo é uma competição. Tudo você tem que ser o melhor. É o melhor tratador, o melhor cuidador, o melhor reabilitador. A tropa lá sobra. Você sai da pista de treino, eles vão direto pro gelo. Vai ter uma menina lá que cuida dessa parte de perna, tendões, etc, etc. Acupuntura. Então, assim, é bem complexo, né? É. Só que eu acho assim, lá atrás, vocês que desbravaram lá atrás, você foi pros Estados Unidos quando? Década de 80. É. Década de 80. Era muito mais difícil do que hoje. Hoje essa molecada tem inúmeras possibilidades de aprender. Ah, é muito mais. Tá na mão deles hoje. É muito fácil. Ernesto, tá aqui no celular. É, tá com a faca e o queijo na mão. Só precisa ter vontade. É, mas não tenha vontade. Eu vejo poucas pessoas querendo evoluir. Né? Evoluir, assim, no sentido, no final do ano eu fui pra lá, fiquei quase 30 dias montando com um amigo meu. Eu voltei e senti uma grande mudança na minha tropa. Fui pra aprender. Vou voltar agora de novo. Já comprei minha passagem. Fui pra lá em novembro e por final vou pegar a final do Pô do Futuro pra assistir. Montar e voltar. Quando que é a final do Pô do Futuro? Se eu não me engano, eu acho que é lá pelo dia 8 de dezembro. De dezembro, né? Um evento, assim, é o supra-sumo da apartação mundial. Três semanas de evento. 700 cavalos na aberta. Putz, cara. Eu tava conversando com um amigo meu que chama Roy Carter. Ele domou no Futurity passado 11.700 cabeças. Pré-amansou. De gado. De gado pra esse. 11.000? É. 11.700. Cara. Isso quando eu falei com ele não tinha acabado o evento ainda. Então deve ter ter prorrogado, né? É. Mas assim, você vê os assistentes americanos enquanto o cara tá lá três semanas competindo, tá ele, assistentes e clientes. Na casa dele tem dois ou três caras montando em pôr. Que não pode parar. Tropa lá. Não pode parar. É mesmo, cara. O negócio é uma uma linha de montagem. É, então eles têm tem todo esse aparato. E esse cara que tá lá montando o potro ele quer seguir carreira. Ele quer virar treinador. Ele vai trabalhar pra alguém. Ou ele vai montar o próprio negócio. Enfim. Essa parte que aqui não tem. Porque você tem que levar o cara pra aquecer pra você. E aqui tem que exercitar da melhor maneira possível. E assim por diante. A gente não pode parar lá. Tem bicho comendo. Tem bicho com dor de barriga. Tem tudo, né? Tem tudo. Então essa parte aí eu tenho tido sorte com os funcionários que eu tenho. Então aprendi a lidar. Porém eu moro lá dentro, né Rafa? Faz uma diferença violenta. Você mora lá. Você tá todo dia lá dentro. Acontece alguma coisa no meio da noite. Você acorde, né? mas... É, vive e respira o cavalo o dia inteiro. O dia inteiro. E assim, sem... É porque gosta mesmo. Paixão. É paixão. Porque se você não gosta do bicho você não consegue montar. Você já participou de outras modalidades no cavalo? Ah, é muito pouco, viu Rafa? Eu já puxei boi pra laçador mas assim nunca me despertou. A paixão é a apartação. A paixão. O que sempre me levou foi pra um lado assim do cuidado. Acompanhei muito veterinário bom. Pra mim os melhores horsemen do mundo os maiores entendedores são os treinadores de cavalo de corrida PSI. De corrida? É. Entendem muito de cavalo. Então você acompanha esse pessoal você aprende muita coisa mas muita coisa interessante onde eu aprendi aprendo muita coisa e vai parecer brincadeira em fazenda de gado de lida de lida o vaqueiro o peão que lida que sabe tirar um boi de um confinamento sem fazer distúrbio sem estressar o gado curar um bezerro sem estresse essas coisas parece que não mas é muito válido é mesmo o pessoal come muita bronha e tem um vaqueiro dentro da casa dele que pode ensinar ele tirar um boi e por ele não fazer parte do cavalo as vezes as pessoas acham que não sabem mas são os que mais sabem e as vezes com um cavalo extremamente limitado que não tem nada a ver com o que você monta na pista totalmente eu vi o peão curar bezerro que assim nada é tão sutil o negócio é tanto capricho que ele cura um bezerro sem fazer distúrbio nenhum em uma manada de 100, 200 vacas depende da propriedade é interessante o cara no confinamento o jeito que ele conduz um boi gordo então você aprende muita coisa olhando essa parte eu nunca tinha pensado por esse lado porque na verdade todas essas modalidades laço apartação e tal são situações de trabalho na fazenda no dia a dia que vieram pra dentro das pistas com regras e regulamentos pra que se tornasse esporte total então a nossa a nossa origem é o trabalho no campo é o trabalho do dia a dia e os pioneiros eram vaqueiros eram vaqueiros se você pegar Buster Welch e os antigos eles treinavam no pasto né então então se você vê aí tem muita muitas pessoas com muito talento e muita sabedoria no próprio curar um bicho um bicho selvagem um bicho o cara tem um jeito de lidar né várias vezes então eu presto muita eu me atento muito igual eu vou no campanário reparo em muita coisa né é campanário é uma referência né na pecuária do Brasil e em criação de cavalo também é se não uma das melhores genéticas que tem né é que eles aprimoram muito e o que eu admiro lá é o seguinte não é só ter o papel né o que que acontece o Felipe com o Toco os treinadores deles eles treinam um número de tropa que sabe o comportamento da mãe né do potro então ah filho dessa égua um pouco mais nervoso mas ela era assim esse é muito bravo não a mãe era assim então você já tem uma referência maior que é o que o americano faz como eles treinam muito né eles sabem comportamento o movimento que puxou da mãe do pai enfim interessante ah montei na mãe a mãe tinha tinha esse movimento similar e era da mesma coisa é e aí você vai né você vai acasalando você vai vendo né pra montar fica mais fácil até o que que o cavalo representa na tua vida tudo se eu parar de montar hoje eu não sei o que eu faria então é 100% todo dia só não monta assim o dia que domingo alguma coisa mas não e outra coisa a gente não trabalha a gente diverte é né porque você não eu acho que eu nunca trabalhei na vida eu admiro quem tem um emprego normal eu admiro porque eu não ia dar conta é né não ia porque qualquer hora é hora você monta lá não tem hora pra começar não tem hora pra acabar óbvio que tem uma disciplina né grande mas eu falo cada cavalo te testa de uma forma que vai ficando interessante então os mais difíceis um mais fácil você fala opa peraí deixa eu ver o que esse bicho vai fazer da próxima vez então na realidade você não trabalha então eu trabalhei pra um senhor que ele era CEO do Sam's Club né no Walmart chamava Dean Sanders quando eu trabalhei com ele eu achei muito sucesso na pista lá e era um cara ele foi presidente da PBR não é? não já esqueci o nome de duas vezes já mas sim vamos lá e esse é um empresário maior empresa americana né que é o Walmart o Sam's é um braço dele um atacadista e ele em particular eu tinha que montar e ir embora como assim? eu tinha que treinar e vazar dali e ir embora ele falou teu serviço é treinar cavalo teu serviço não é ficar andando aqui e como deu resultado porque assim você concentrava de uma tal maneira ou qualquer problema você chama veterinário pá não é pra você tá perdendo tempo com bobeira isso é uma dificuldade pra treinadores que às vezes estão começando né você vai você tá ali pra treinar fazer tá montando o seu rancho estoura uma mangueira começa a vazar água é o meu caso é? é o meu caso como é que você pilota isso? essa administração de dia a dia de rancho com monta cavalo agora eu melhorei muito viu Rafa porque assim eu estressava demais agora eu levo tudo por etapa né tudo por etapa e eu comecei a terciarizar um monte de coisa porque senão você para pra fazer tanta bobeira que você acaba não trabalhando então hoje eu tenho um eletricista um soldador um prestador de serviço de trator mesmo que eu tenha meu trator lá ninguém tem que tá mexendo com o trator o negócio é cavalo tem uma equipe hoje por exemplo descarregaram uma carreta de feno vai uma equipe de fora prestadores de serviço que vão lá e descarregam e a outra equipe tá mexendo com o cavalo normal então eu aprendi pra mim deu certo então deu uma pane elétrica o eletricista já sabe que é pra ele ir imediatamente e você não esquece do cavalo você não larga a mão do cavalo agora só tá faltando o tal do encanador que eu não consigo mas senão você perde metade do seu dia mexendo com isso aí ou escritório por exemplo eu tenho que perder um dia da semana sentar no escritório e passar a mão na caneta porque tem conta pra pagar e bastante não custa barato não é barato e outra coisa não pode faltar não pode faltar produto tem que ter coisa em estoque só que se você não parar e fizer o Brasil é tão burocrático é tão difícil trabalhar que acaba faltando aí a hora que você tá lá na competição tendo que concentrar estoura uma bomba aqui outra ali e a sua cabeça não pode tá fora da pista é mas eu aprendi a administrar isso aí eu aprendi na marra imagina não é fácil não é fácil agora recentemente seu pai foi homenageado lá no campeonato nacional da BQM uma homenagem maravilhosa muito justa e queria parabenizar aqui e dizer que isso aí foi uma parabéns Mônica Ribeiro pela iniciativa muito obrigado foi muito bonito viu e foi merecido porque eu vi no bastidor eu não participo de política né nenhuma eu vi no bastidor tudo que ele fez pra dar certo pra BQM chegar lá de tal proporção que chegou e acabou crescendo né porque ele tinha na cabeça toda a logística todo o estudo todo o porquê não pra ele pra todos todos os associados né então à noite em casa ele me contava então eu sabia de tudo porém todo mundo achava que eu não sabia de nada não sabia de tudo o que estava acontecendo né até inclusive uns minutos antes o Sissinho Varejão né que foi um dos responsáveis também da canetada que ele era o presidente da BQM então e ele ia naquele parque Rafa construindo ele ia lá dar dor de cabeça pra que os caras construíram aquelas pistas ia todo dia todo dia impressionante parece que teve a BQM ele fez o que ele quis ganhou o campeonato nacional na aberta limitada o Pro Light e faleceu então assim foi uma loucura e foi um negócio que ele sempre pensou em todo mundo não era ah levar para a Satuba porque a gente é de lá não o parque o tamanho é tem muita área documentação é tudo logística para todos os competidores né que eu lembro na época ele colocava um pino no parque num raio de 600 km tinha eu não vou te falar exatamente mas 85% dos competidores num raio de 100 de 600 600 que aí você pega a branca de Goiânia tem muito do cavalo tem muito e depois que a BQM foi para lá e tem uma logística muito boa lá tem muito gado é né então o gado você pega um preço acessível frete né muita muita pecuária lá em volta então para quem não conhece os eventos da BQM vale a pena em março nós temos o congresso né março ou abril 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 perdão então em abril a gente tem o congresso da BQM em julho o campeonato nacional e o ponto futuro e copa e copa dos campeões em outubro em outubro é três eventos que acontecem em Aracatuba cada dia está maior no negócio está impressionante o número maravilha muito bom quero te agradecer por ter vindo eu sei que não é fácil tirar o C do seu do seu habitat natural lá e vir para São Paulo eu que agradeço eu estava ansioso para vir aqui que bom foi muito bom né e também dividir com o pessoal um pouco do conhecimento quem quiser ir lá em casa está as ordens tem Instagram alguma coisa para divulgar aí tenho meu Instagram é Juan com J mexicano Pérez com Z Juan mexicano Pérez com Z faltou americano faltou americano mas eu quero te agradecer de verdade já muito sucesso está indo armado o ponto futuro esse ano não? estou estou com dois pontos bons que bom sucesso lá muito obrigado eu te agradeço obrigado mesmo Juan é um privilégio ter você aqui e nosso respeito ao teu pai homenageado recentemente com o busto dele lá em Anassatuba dentro do parque de nada ficou muito bonito muito bonito leva esse abraço a toda a sua família será dado é isso aí esse foi mais um Agro 360 hoje eu conversei com o Juan Pérez treinador de cavalos de apartação que deu uma aula para a gente aqui desse mundo maravilhoso dos cavalos semana que vem estamos aqui de volta se você está aí com a gente não se esqueça de inscrever o nosso canal clicar no sininho de notificações e também compartilhar essa entrevista maravilhosa semana que vem estamos juntos de novo até a próxima Obrigado.